É tá bem difícil eu me acostumar A parte mais fácil é conseguir chorar E é impossível vai ser deixar de te amar Você deixou um vácuo no meu coração Mas pra quem não tinha outra opção Te perdoar não dá Você feriu a pessoa que mais te amava Te esquecer seria mais fácil se eu tivesse raiva Só que nem isso eu consigo ter Quem fez a escolha errada foi você Quando traiu a pessoa que mais te amava Você feriu Seria mais fácil se eu tivesse raiva Só que nem isso eu consigo ter Mas entre o amor próprio e você Escolhe te perder Você deixou um vácuo no meu coração Mas pra quem não tinha outra opção Te perdoar não dá Você feriu a pessoa que mais te amava Te esquecer seria mais fácil se eu tivesse raiva Só que nem isso eu consigo ter Quem fez a escolha errada foi você Quando traiu a pessoa que mais te amava Você feriu Seria mais fácil se eu tivesse raiva Só que nem isso eu consigo ter Quem fez a escolha errada foi você Você feriu A pessoa que mais te amava Te esquecer seria mais fácil se eu tivesse raiva Só que nem isso eu consigo ter Mas entre o amor próprio e você Escolhe te perder A pessoa que mais te amava A pessoa que mais te amava Ceia de ouvir A pessoa que mais te amava Eu quero te afinar Seja bem